E aí pessoal, eu sou o Rony Silva e esse é o Honda City Personal 2018. Personal, por que personal? Personal porque ele é um carro que entra, ele se enquadra na isenção de imposto para as pessoas de necessidades especiais. Agradeço a Honda SP Japão na rua Colômbia 368 em São Paulo por autorizar a gravação dos veículos em seu showroom. Quer ver? Vou mostrar aqui a ficha técnica dele. Honda City Personal, KVCVT 2018. É um motor 1.5, 16 válvulas. Aqui ó, a isenção de imposto, ICMS, ele é para carros até 69 mil. Tá vendo? E ele é um carro já pensado para esse público. Mais algumas informações, né? Equipamento de série, ele vem com transmissão automática, câmbio tipo CVT, CVT, piloto automático. Aqui mais algumas outras informações, tomada 12 volts, airbags frontais para motorista passageiro, vidros elétricos nas quatro portas, roda a área 15, travas elétricas. Então pessoal, simplesmente ele foi retirado alguns itens, que é o jogo de rodas de liga leve, o áudio, que é o rádio e visor LCD. Então ele já é uma opção para as pessoas, para o público PCD, PNE, tá bom? Procedência nacional, ele é um sedã, garantia 3 anos. Vou mostrar ele mais aqui. Desse lado aqui. Motor, instalação de arteira, expiração natural, injeção multiponto. Pneu 185 por 60 R15. De comprimento ele tem 4 metros 445 milímetros. De largura ele tem 1 metro 695 milímetros. De altura ele tem 1 metro 485 milímetros. Capacidade do tanque de combustível dele é de 45 litros. Peso de 1.075 quilos. O porta-malas de capacidade de 536 litros. Vamos abrir aqui e mostrar ele por dentro. Tá bom? Público PCD. Trava e destrava das portas. Aqui a parte dos vidros elétricos. Tá escuro ali, mas a gente vai mostrar. Motor 1.5. É o City Lusas, eu deixei ela já acesa. Pra quando eu entrar, a gente já conseguir ter iluminação pro vídeo. Espelho no para-sol. Tá bom? Carro legal, eu tô com a chave dele aqui. Tá o volante multifuncional. Chave estilo canivete. Trava e destrava das portas. Aqui abre o porta-malas. Vamos colocar a chave aqui. Na ignição. Fechar a porta aqui. Espero que não fique escuro. Tá? Pessoal, então basicamente é um Civic com algumas coisas... Alguns opcionais retirados pra poder... Açadimento automático do farol. Não sei se... Pra ver lá. Apertar logo pra ter mais luz e a gente conseguir fazer a gravação. A porta não tá fechada não. Agora tá. Então... Continuando. City personal. O porta-luvas. Você que tá procurando um carro aí... Com... Isenção de imposto. Já mostrei aqui, né? A alça de segurança. Pra... Pra todos os ocupantes. Eu vou... Tem uma luz aqui. Vou acender também pra ajudar... A gravação. Porque o carro é escuro. Porta... Copos... Lá embaixo. Tá bom? Aqui a parte de ar-condicionado. Você aperta aqui... Liga o ar-condicionado. Computador de bordo. Velocímetro. Conta-giros. Os retrovisores elétricos. Tá bom, pessoal? Freios ABS. Ele só não tem... As rodas de liga leve. E não vem com o rádio. O kit. Desculpa. O kit do rádio. Nesse caso aqui... Tá instalado. Tá bom? Mas... Você pode... Quando você for... Comprar ele e... Tudo mais... Ele já vem... Sem esses opcionais. Ou seja... Essa parte aqui de... Desse kit aqui... Ele não é... Ele é um opcional... Pra esse... Pra baixar o valor do carro... E ele entrar no sistema... Sistema... PCD... Ou PNE... O comando interno da tampa do tanque... Você consegue... Abrir a tampa do tanque ali... O capô. Embaixo. Você abre o capô. Tá? E aqui você... Abre o... Porta-malas. Espero que tenha pegado bem lá. E vocês... Tenham conseguido... Ver. Falar mais algumas coisas do carro... O consumo urbano... A álcool é de 8,6 km por litro... Na gasolina... Ele faz 12,4 km por litro... Na rodovia... A álcool... Ele faz 10,3 km por litro... E a gasolina... 14,6 km por litro... Vou mostrar o... Motor em funcionamento. Vamos lá. Tá no... Tá no... Vamos ver o motor no cofre. Os freios... Dianteiros... Disco ventilado. Traseiro. Tambor. Vamos ver o motor aqui no cofre. O botão. Acendimento automático. Tem o facebook... Tem o pc... Conexão USB... Computador de bordo. Vamos, pessoal? gasolina e etanol site personal 2018 o porta-malas dele aqui embaixo o pedente step câmera de RAM quase que eu não mostro vou mostrar como o passageiro vai aqui os vidros não, o gesso de vidro, o puxador é plástico mesmo carro escuro, ainda bem que eu vim com a calça clara 5 dedos, eu tenho 1,83 altura, ou seja, muito espaço as luzes, alça de segurança, 3 encostos de cabeça preparação isofix, luzes de condução diurna na verdade ele é feito em cima da base daquele Honda City DX DX então aqui vocês estão vendo algumas coisas que tem no DX mas quando você vai comprar para a isenção entendeu pessoal, então não sei se vocês notaram, mas esse lado aqui está com a roda de liga nela tá bom o carro também como eu falei, ele está com os rádio com rádio então isso aqui é para pessoa estou interessado comprar um kit é a demonstração quem comprar esse kit personal ele vem com essa roda de liga leve pode ver que um lado direito está com a roda de liga leve e outro lado não então aqui já está bem especificado o kit personal vem com jogos de roda de liga leve o áudio com o visor LCD então se você comprar o carro somente com a isenção de posto ele vai vir sem a roda de liga leve e com o seria a pré disposição só o painel do rádio lá tá bom pessoal então quem conseguiu notar no vídeo que um lado do carro está com uma roda e o outro está com sem a roda de liga leve é por causa disso espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido e esse foi o Honda City personal 2018 valeu